Bom, este ano para a classe artística promete, pode ser implementada a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2, ou seja, vai chegar mais auxílios, mais patrocínios federais para a classe artística, que com essa pandemia passou maus pedaços por causa da proibição de concentração pública, então isso criou problema realmente para quem vive de arte, para quem vive da cultura, não só no Estado, mas no Brasil. Então é uma situação, e a população, como se sabe, o povo, ele não pode viver sem cultura, sem arte. Na verdade a cultura e arte é a alma de um povo, é quase como se fosse o seu DNA, ou seja, se você não valoriza suas manifestações culturais e artísticas, você termina não valorizando a sua vida, os seus antepassados, então isso é por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão cultural. Para falar desses projetos desse ano, nós trouxemos aqui um grande conhecedor do assunto, Ronaldo Teixeira. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado demais pela nova oportunidade. Ronaldo, então o ano de 2022 pode ser bem melhor para todo mundo, não? Luiz, a gente espera que sim, lembrando a outra vez que eu estive aqui para falar da antologia tocandina, eu falei que a arte não salvou nessa pandemia, eu acho que muita gente deixou de dar um tiro na cabeça por causa da questão da arte, né? Via online, via internet, né? Os nossos congressistas estão brigando por essa pauta, né? Então aprovou o ano passado a lei Aldeblanc, e a Comissão de Justiça no Congresso já aprovou a lei Paulo Gustavo, que prevê mais de 3 bilhões de reais para estados e municípios em todo o Brasil, para aplicar justamente em auxílio financeiro, ajuda financeira às instituições culturais, casas, teatro, etc. E também a prática de editais, de fomento da produção individual e coletiva nas mais variadas áreas, né? E a lei Aldeblanc 2, para suplantar o Sistema Nacional de Cultura que foi desmontado, ela prevê anualmente também quase 4 bilhões de reais para cultura em todo o país. Então a gente vê com muito bons olhos que deve vir esse ano, 2022, muitos editais aqui para o Tocantins também. É difícil montar um projeto? Como é que é isso? Você estava me falando que você está com uma oficina agora disso? Eu, no ano, no edital PROMIC, que é aqui do Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Palmas, via Fundação Cultural, eu consegui aprovar o Circuito Oficineiro, Oficina de Formatação de Projetos Culturais, que eram 4 oficinas presenciais nas 4 regiões diferentes de Palmas. E uma, inclusive, foi em Taquaralto. E eu queria, apesar da pandemia, e foi adiada, foi em 2020, fizemos agora em 2021, e eu queria presencial para ver o feedback e para ver a minha didática, etc., na aplicação dessa oficina. E eu simplifiquei, agora eu estou oferecendo a versão online, a oficina de formatação de projetos culturais. Porque a gente sabe que o artista tem uma boa ideia, um bom produto na cabeça, mas às vezes tem dificuldade de colocar um papel, Luiz. Hoje não é mais nem papel, porque é internet, você tem que só digitar lá. Mas também é decupar a sua ideia, o seu projeto, que está bonito ali na cabeça. Mas ao de fazer uma apresentação do projeto, uma justificativa bacana, ele não consegue de fechar uma ficha técnica legal, uma planilha financeira. Então, precisa de um auxílio de um especialista, na verdade, para montar isso, é como uma licitação, né? Não, mas dá para aprender, Luiz. É por isso que eu estou oferecendo, e a gente está oferecendo via online, eu quero fazer agora em março, em dois dias, porque ela é meia longa. Nós estamos cobrando o valor da inscrição individual de R$ 50,00. É baratíssimo. Como é que a pessoa faz para inscriver? É só me contatar no WhatsApp 99230-3182. 99230-3182. Nós vamos realizá-la online aí, porque aí atinge todo o Estado, praticamente. Mas nós já estamos em conversações com vários municípios, Gurupi, Araguaína, Paraíso, para levar essa oficina também de forma presencial, mesmo agora voltando um pouco da pandemia, mas com os cuidados sanitários necessários. No ano passado, assim, acho que em função da burocracia, né? Parece que a Lei de Blanc teve algum momento aqui no Estado que ela teve problemas, por exemplo. O governo chegou a devolver dinheiro, a não gastar. Pode melhorar, ou seja, você acha que vai otimizar, pode... Nessa linha de Blanc 2 agora, você acha que o Estado já aprimorou-se nessa avaliação? Porque houve muita discussão no ano passado, inclusive até de subnotas, recursos e coisa e tal, né? O governo, por meio da DETUC, ela se perdeu no início do processo. Assim como muitas prefeituras também, teve outros problemas no país também, porque ela chegou em cima de uma virada de pleito. Então, muito prefeito mesmo, eu ouvi falar aqui de prefeito de município, aqui de Tocantins, falar assim, eu não vou pegar esse recurso, porque está em cima demais para prestar conta. Porque aí depois vai voltando a questão do alargamento, né? Do adiamento da prestação de conta, do uso desse dinheiro. A DETUC, ela se incomplicou no início, porque ela lançou primeiro um edital geral, aí depois teve que lançar os editais por áreas, né? E os dinheiros foram para o município, alguns retestornaram, mas agora, com o alongamento da aplicação da lei, os municípios que não utilizaram pediram esse recurso, o estorno, pediram esse dinheiro de novo e utilizaram. Praticamente, não houve retorno da DETUC, do governo do Estado. Por quê? Porque ela utilizou nessa segunda etapa, que ele chamou até suplentes também, né? Que ficaram suplentes do primeiro edital, que foi um erro, porque um edital de emergencial de cultura não pode ter suplência. Não pode ter suplente, claro. Você tem que pegar o dinheiro e vamos fechar as ações, ou produtos, ou serviços que a lei se propõe. Está confiante que esse ano, 2022, além disso, que seja mais ágil e mais pontual, que seja também menos burocrático, Luiz. Porque, como eu falei, um edital emergencial, a DETUC também pecou pelo excesso de burocracia que colocou no edital emergencial, cara. O músico, o coitado músico, está vendendo o seu instrumento para pagar o arroz, cara. Eu conheci, vi, conversei com artistas que tiveram que contratar agências, agências de produtoras e coisa e tal, para poder montar o projeto, para poder apresentar no poder público. Isso termina encarecendo um pouco e aí tirando recursos da própria obra em si, não? O nosso artista, geralmente, tem uma ideia muito boa na cabeça, mas tem dificuldade em colocar no papel. E a minha oficina, Luiz, é uma oficina prática. Eu entrego tudo. Ela tem todos os passos. Ela tem a apresentação, ela tem a justificativa, ela tem a planilha financeira, ela tem a ficha técnica, ela tem até o cálculo de retenção de imposto de renda de pessoa física. Muita gente se estourou aí nos editais porque esqueceu disso. Quando começa a sua oficina? Aonde vai ser a sua oficina? E quando começam as inscrições? A oficina de formatação de projetos culturais, comigo, Ronaldo Coelho Teixeira, ela vai ser via online em dois dias de março. Ainda não definimos a data porque nós queremos ver esse feedback, como é que está essa demanda. Nós abrimos as inscrições via WhatsApp 992303182, quem tiver interesse, celular e WhatsApp, 992303182, comigo. As vagas são limitadas e a gente vai fazer via Google Meet, Luiz. Então, a pessoa do conforto da sua casa, vamos fazer no começo de semana, geralmente à noite, para dar tempo das pessoas, pessoas que trabalham, que têm outros a fazer durante o dia, fazer a oficina de forma tranquila e razoável. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no nosso programa, que acrescentei muito e creio que deve ajudar aos artistas aí na viabilização dos seus projetos aí nessa fase de muita falta de grana, não é verdade? Luiz, eu que agradeço demais. Eu acho que a cultura é tudo e nós temos que brigar também por essas políticas de cultura permanente, como vem aí a lei Aldeblanc 2. Não deixe de participar, passe lá na oficina, pode ser relevante para você, pode acrescentar a você, pode te ajudar, pode facilitar a obtenção, a aprovação de seus projetos aí no poder público. Porque esse ano, como disse o Ronaldo, tem aí a lei Aldeblanc 2 e o projeto Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo, não é verdade? Aí a gente volta já já. Oi!